E aí gente, beleza? Vídeo de falar ofertas Nike. Várias ofertas vocês aproveitarem aqui no site da Nike. Se você quer economizar muito, te acessar cupom de desconto e há vários links com ofertas pra economizar, vou estar falando pra vocês então várias ofertas que vão estar na descrição do vídeo. E fora as ofertas que eu falar aqui no vídeo, vão ter outras ofertas aí na descrição do vídeo. E fora as ofertas que tem também cupom de desconto. E se você quer saber o tutorial passo a passo pra utilizar o cupom de desconto, a gente tem um vídeo de cupom de desconto aqui no canal que a gente fala qual o passo a passo pra poder utilizar o cupom de desconto. Nesse vídeo eu vou focar mais nas ofertas, mas também vou falar um cupom que tá rolando aqui no site da Nike pra vocês correrem pra aproveitar. E eu já vou começar falando das ofertas pra gente não perder tempo. E a primeira oferta que eu queria falar é a oferta para inverno. Então vários produtos de inverno na promoção pra vocês estarem aproveitando fora a seleção com os lançamentos de produtos para o frio. Essa jaqueta aqui com 16% de desconto, esse agasalho com 30% de desconto, 18% nessa calça, 20%, 40% nessa calça aqui. Então pra poder aproveitar é muito simples. Tem aqui vários produtos e o link pra essas ofertas vai estar na descrição do vídeo pra vocês poderem economizar muito aqui no site da Nike em produtos para inverno. Pode ver que é bastante coisa mesmo, tem lançamentos com 46% de desconto. Você pode vir aqui em ordenar por e colocar maior desconto. Então a página vai estar carregando os maiores descontos primeiro pra você poder ver quais as melhores promoções. Tem aqui 63%, 62%. Producendo por menos da metade do preço, 60% nesse daqui de 449% e 179%. Então se você quer aproveitar, link na descrição do vídeo é só usar esse truque de organizar a página por maior desconto pra estar vendo quais os maiores descontos pra estar aproveitando. Beleza, então vamos continuar pro vídeo de ofertas da Nike. Tem várias coisas que eu quero falar. E eu não quero, por exemplo, que tem cupom também rolando aqui no site. O próximo passo que eu quero falar pra vocês é de Outlet, como você pode estar comprando e escolhendo e tentar acessar os produtos que estão disponíveis em Outlets da Nike perto de você. Mas antes de falar, eu quero pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e derem like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que eu falo é o cupom desconto pela sua forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de compras, quer aprender mais, se inscreve e ativa as notificações. Porque alguns vezes a gente fala cupons exclusivos para as primeiras pessoas que assistem. Não corre muito pra poder aproveitar aqui no site da Nike e em vários outros sites da internet. se inscrevendo e ativando as notificações. Continuando aqui, quero falar dessa parte de Outlet da Nike que você pode estar comprando pelo WhatsApp. Então como que funciona? Você vai entrar em contato, vai pedir o catálogo, eles vão estar te falando quais os catálogos dos produtos em promoção das Outlets. Então você vai escolher o produto, escolher a forma de pagamento e depois pode retirar na loja mais perto de você. Então são produtos com promoções exclusivas, fora as promoções do site. E também as ofertas da semana, vários produtos que estão em oferta em todas as Outlets da Nike e provavelmente você consegue acompanhar no site também. Então é só você estar entrando aqui em contato com o WhatsApp, escolher a loja mais perto de você e poder estar comprando com muita promoção. Tem também os produtos da coleção da Seleção Brasileira. Então tem várias camisetas de futebol. Algumas na promoção, tá? Você pode usar o mesmo truque pra colocar em maior desconto. E se alguma tiver na promoção, vai aparecer pra você poder ver os melhores preços. O link também na descrição do vídeo. A próxima parte que eu quero falar é a parte de ofertas gerais. Tem muita oferta no site da Nike. Você também pode utilizar o truque de ordenar por e colocar aqui maior desconto. Que vai estar carregando os maiores descontos da página de ofertas. Essa camisa aqui da Nike. De R$289,00 por R$69,99. É 74% de desconto. R$73,00 por R$71,00. Muitos produtos na promoção de diversas categorias. Tem feminino, masculino, infantil, roupas, calçados. E se você quer economizar muito, é só clicar no link na descrição do vídeo e fazer esse truque pra estar carregando aqui no site da Nike todas essas ofertas e promoções. Tem muita coisa mesmo pra estar aproveitando. E o link vai estar aí na descrição do vídeo. Pode ser que são várias ofertas. Feminino, masculino. 64% aqui. É muita coisa mesmo. Vocês podem aproveitar. Clicando aí no link da descrição. Pode estar filtrando aqui por cor, por tamanho, por preço, tipo de produto. E aí você pode estar vendo quais as maiores promoções do site. Beleza. Agora que eu falei isso, vamos continuar aqui. Eu vou falar um cupom de desconto que está ativo também no site da Nike. Mas antes, se você quer ser atualizado de ofertas do site da Nike, ou do site da Americanas, Ponto Frio, Casas Bahias, ou de vários sites e aplicativos da internet, entre no nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de comer internet, quer aprender um pouco mais sobre isso, quer aproveitar de todas as promoções que rolam em sites, entre no grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso o Telegram não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp, que assim como no grupo Telegram é atualizado várias ofertas e cupons de desconto várias vezes ao dia. Vamos lá então, tá rolando cupons de desconto da Nike em produtos femininos para elas. Tá quase acabando, então tem que correr muito para aproveitar. E se esse cupom, quando você for utilizar, assistir o vídeo, for utilizar e não está mais funcionando, fique tranquilo que tem outro cupom ainda na descrição do vídeo para vocês poderem aproveitar. Mas esse cupom aqui já é R$50,00 de desconto. Vou pegar aqui algum produto para exemplificar para vocês. Cliquei no link da descrição do vídeo porque o link ativa o cupom e te acessar seus produtos elegíveis para utilizar com o cupom de desconto. Então cliquei no link e vai abrir a página para eu poder estar utilizando o cupom de desconto para produtos femininos. Vou selecionar algum aqui para estar exemplificando. Vou pegar esse tênis aqui, por exemplo. Vou escolher um tamanho, clicar em adicionar ao carrinho, clicar em finalizar a compra e aqui é onde eu vou inserir o cupom de desconto. Para inserir o cupom, você tem que estar logado no site da Nike. Não adianta, qualquer cupom que eu coloque aqui vai dar em vale para o meu usuário porque eu não estou com o login efetuado. Isso a gente explica melhor no vídeo de cupom de desconto, tutorial para utilizar cupom de desconto. Então se você quer saber mais sobre isso, vai estar aparecendo no card para você poder aproveitar o tutorial detalhado. Mas aqui para a gente ir mais rápido como é um vídeo focado para ofertas, eu vou só falar qual o cupom que é para esses produtos femininos que vai estar também na descrição do vídeo. E é o cupom para elas. Para elas, você vai clicar em inserir e pronto, cupom inserido. Pode haver aqui o desconto, o cupom desconto para elas. R$190,00 de desconto eu consegui utilizando o cupom. E se você quer aproveitar também esse cupom para elas, o link na descrição do vídeo, o cupom inserido aqui no site da Nike. Então qualquer dúvida vai no vídeo de cupom desconto e confere os outros cupons, vão estar aqui na descrição do vídeo também. São várias ofertas, então corre muito para aproveitar e não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like nesse vídeo.